O torneio início foi um tradicional torneio mineiro disputado de forma curiosa. As equipes que participariam do Campeonato Mineiro se reuniam um dia antes da estreia deste para disputar um torneio de apenas um dia. A competição foi disputada em quase todos os anos entre 1917 e 1969. Em 1983, foi realizada uma edição do torneio no Mineirão em Belo Horizonte, que era realizada em mata-mata, com partidas reduzidas e desempate por pênaltis. A final entre Uberlândia e Vila Nova terminou empatada, com Uberlândia vencendo nos pênaltis por 3 a 1. O torneio início de 1983 foi o último a ser realizado até o ano de 2006, quando ele aconteceu novamente em comemoração aos 90 anos da Federação Mineira de Futebol. E agora? O torneio ん